Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, meus queridos, iniciando mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem meus amores, estamos saindo agora né Riquel, aqui está o Galegão aí, meus amores, o meu sobrinho, aqui o Ronaldão aí, esperando na crede aí meus amores, para não ir fazer uma visita, a minha tia, a tia Raimunda, vocês já conhecem, minha tia ela fez uma cirurgia, ela se encontrava na casa da Lucidalva e nós estamos indo lá fazer uma visita a ela, vamos registrando aqui meus amores, o dia a dia do Luciano Rocha né, é isso aí meus queridos, daqui a pouco eu mostro mais para vocês aí, mostrar aqui o nosso percurso né, até a casa da Lucidalva Rocha, é isso aí meus amores, bora crede! O crede está lá dentro de casa ainda meus amores? Pegaram, sobe? Comigo não está na casa também não? Pegaram não crede! Estão todo mundo ansiosos para viajar, mas a viagem é tão longa né, seis quilômetros, só dá seis quilômetros daqui para a Lucidalva, ele está pertinho, mas estão todo mundo ansiosos para ver a tia Zona lá, a tia, faz tempo que o sobrinho viu a tia. O nome de um garruxo! É o Fenona, não é o nome dele! E aqui meus amores, está saindo o amor da minha vida! Olha! Olha o biquinho, olha o biquinho, cadê o biquinho? Olha o biquinho, olha o biquinho! Olha o biquinho! Assim ó! A minha do biquinho está longe, a minha do biquinho está na rainha já essa hora! A minha do biquinho já está longe, está na rainha essa hora! A minha do biquinho já me rezava! É isso aí meus queridos! Vamos lá, daqui a pouco eu mostro mais para vocês, até daqui a pouco meus amores! É isso aí meus amores, agora já estamos aqui ó! Estamos de saída agora, para a casa da Lucidalva! Né crede? É isso aí! E aqui meus amores, aqui ó! Aqui está a turma do barulho! Turma do barulho! Turma do barulho! Vamos lá meus amores, que os meninos estão aqui nos salzões! Vamos embora tio! Vamos embora tio! Em cima deve estar muito frio! É isso aí meus amores! Ô Ronald! Está quente Ronald! Levanta! Daí mais riquel! Acontece aí meus queridos, daqui a pouco eu mostro mais para vocês! Mais um abração e tudo de bom! Acontece aí meus queridos! Acabamos de chegar aqui agora na casa da Lucidalva! A Lucidalva parece que está com visita meus queridos! Tem um carro encostado aqui e ela parece que está com visita! O prédio já se encontra por aqui já meus amores! O prédio já vem aqui! Se encostou-se aqui! Já botou a bolsinha dela embaixo do braço! E aí tio! Tudo bomzinho? E aí Tom! E tia, está melhor? Tia quem? Tia! Tem muita tia aí? É Raimunda! Eu vim visitar a tia Raimunda! Está deitada ali! Está deitada ali! Vou dar um cheiro nela! É isso aí meus amores! Estou entrando aqui na casa da Lucidalva meus amores! Rapaz! Boa tarde! Boa tarde! Rapaz! Bem-vindo! Ei! Que coisa boa meus amores! Olha para aqui! Vim fazer uma visita da Lucidalva! Olha quem se encontra aqui! As duas Barbie! As duas bonecas da Barbie! Olha para aí meus amores! Olha para isso aí meus queridos! Olha quem se encontra aqui! Tudo bem? Vamos aproveitar! Bora almoçar? Melhor agora! Bom! Falou! Falou hein! Rapaz! A gente saiu debaixo de chuva! Nossa está quente aqui! Lá está chovendo! 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 E aí! Frio também! E lucidão! Tudo bem! É meus amores! Vou passar a câmera aqui para a Crede! Crede já está sentada aqui! Para a Alisson aqui meus amores! Vou cumprimentar! Como é que está? Melhor agora! Certinho! Tudo certo! Para vocês aí meus queridos! Quem não conhece aqui! Prazer! Aqui é o Lucas! O namorado da filha da Lucinha Rocha! Da minha sobrinha! Qual que é o meu nome? Aline! Ah tá! Eu estava achando que você tinha esquecido o meu nome! Gente! Como é que era isso? Eu venho de São Paulo para você vergonha! Como é que eu ia esquecer o nome da minha sobrinha! Não é meus amores? Vem com o senhor Lucas! Está forte! Está forte! Está forte! Tudo bem! Aqui meus amores! Barbie é Barbie! Tem a mulher que é da Barbie! Olha! Deixa a Barbie da sobrinha ali! E é isso aí! Agora vou lhe cumprimentá-los! Se dá aula também! E a minha tia! Olha! Um abraço também! Dá um abraço! Seus outros amigos! Eu pensei que você já estava na rainha! Olha! O pessoal que deixou aí não! Não serve! Eu pensei que você já estava na rainha! Eu até vi um vídeo ontem lá no sítio lá! Até comentei que tu já tinha viajado para a rainha! Sério? Sério! Aqui é assim! Todo dia eu vou para a rainha! Aí ela vai lá para casa e nunca aparece! Não, mas é assim! Às vezes a gente aprende uma coisa, mas é só acontecer! Só aquilo que o papai só permite! Às vezes a gente não é tal, tal, mas chega o dia, né? É verdade! Mas agora vou ter que ir, né? Vou ter que ir para a rainha! E aí? E aí? E aí, meus amores? Você já conhece? E aí? E aí? Não se dava aí, ó! A bola da lancha! Olha! Pega aí, meu câmara! E aí? E aí? Oi! Eu conheço! Bom dia! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! E aí? E aí? Tudo bom? Tudo na paz? Tudo na paz! Amém! Eu peguei o outro olho para operar, né? Já para ter feito, já tem que vencer a grita, a tosse, a tosse que me deu, e aí eu estou do cima! Eu peguei o outro, esse daqui, uma tosse que me deu, e aí eu estou do cima! Eu peguei o outro olho, e aí eu estou do cima! Não está muito, mas quando é a noite... Não é esse negócio que incomoda mais à noite? Qual é a doença, né? A noite é que incomoda mesmo! Não é verdade! Não é a noite! Principalmente a tosse! O cara dormir é ruim demais! Estão se secos e dá horrível! É verdade! Não tem que ir para o cabelo! Eu não farei campeonato! E aí eu vou tossir assim e meio! Ainda bem que eu não me tossi! Eu não tô tossindo, eu tô todo mundo preparado não! É, porque faz o fosso, não é? É, fosso, o outro já tá doido. Quanto por invitar, mesmo der vontade de tossir, mas quando o cara puder invitar, melhor. Porque o cara tossinei e fosso. Ai, cura a tossir, tem aquela cosquinha aqui, ó. Oxi. Ai, tem que tossir meio. É verdade. Eu tô tossindo mais, quando eu tossir dessa gripe. Eu acho que eu botei mais rápido. Ah, eu dormi dois não. Tuf, 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 tuf. Eu entendo que eu tomei, eu tomei, pra sair de todos, pra igreja e pra tudo. Ai, Jesus. Ai, tô aqui. Graças a Deus, que deu tudo certo, né? É. Eu indo com a dona Graxa, lá. Vou rolar lá, não. Foi, mas tu não mostrou a terminada, não. Mas tu botou tudo, não foi? Não. Ai, ninguém não sente mais, não, né? Não é só se limpar, né? Ninguém retaca quando a hora pra limpar, né? O carro tá roçado, foi? Foi. Foi. Na tua terra lá? Foi, lá no sítio. Não assisti nem vidro aí. Botei o graxo acima da cara. A roça dele, o filho dava? Foi o óleo queimado. Ah. Pra proteger o ferrugem. É, bombado ferrugem. É. Pra proteger. Já vai passar uns ririzinhos lá, né? É. O óleo queimado, ele... Ele protege. E eu vou chegando ali, vou lhe passar um pouquinho mais, mais lucinha rocha ali. É isso aí, meus queridos. Vou voltar aqui novamente aqui. Olá. Vou voltar pra conversar mais um pouco aqui, que não é todo dia não, meus amores, que a gente se depara, né? Com a obra-prima, a obra da natureza assim, com duas bonequinhas da Barbie assim, ó. Né? Não é todo dia que a gente, né? Vou até vir sentar no vento da bonequinha da Barbie. Olha minhas panelas aqui pra não quebrar. Já peguei com carinho, cara. Essas panelas dela, meus amores, ela deu duas escritas dela, né? Ela foi deixada lá em casa. Aí agora eu vou levar, né? E como você vai amar a sobrinha, depois vamos levar a panelinha dela, que ela dá um cilmo na panelinha dela, eu vou até colocar aqui pra não correr nenhum risco. Vou levar pra chegar lá e fazer uma buchada. Merda. Correio. Buchada de bode é bom. Mas se não derraia de bode, de cabrinho também é bom, hein? De que? De cabrinho? De cabrinho? De cabrinho? Aê! Eita, mano, saudade, nossa irmã. Olha, eu cheguei aqui, o pessoal não deixou embora, mas não. Uff, que bom, né? Aí todo dia ficava, você entrava amanhã. Aí eu digo, amanhã eu vou, amanhã eu vou, agora você se encola e vou. Aí quando chegava no outro dia... E eu pensei que tu já estava lá na rainha. Ficava todo mundo. Aí você ia no bairro, não bairro, não bairro. Eu ia segunda-feira. Eu ia na segunda-feira. Você dava, não, a gente vai pescar, a gente vai descer aonde? Eu ia na segunda-feira. Eu ia na bombinha, bombinha. Bombinha, bombinha, a gente acabou não indo. Tem que consultar uma pesca. É, mas está bom. Tem que... Né? Divide um pouco, tem que repousar um pouco. Chega lá é só trabalho, trabalho, trabalho. Sim. Só tem que dar uma repousada também. Quando chegar lá vai ter serviço, é que sim. Está bom aí, meu, câmera. Para não filmar muito... Né? Ficar muito, muito longo aí. Só filmando a mesma coisa aí. Depois aí eu mostro mais coisas novas para vocês aí, meus queridos. Um beijão do Luciano Rocha e até daqui a pouco, meus amores! Estou aqui do lado aqui, na rocha. Gente! Mentira aí! Começando! Uma coisa que eu vou fazer aqui. Sempre que eu vou fazer aqui, não. Sempre que eu sou. Mais um cafézinho. É que quando eu fazia o bem, não fazia assim não. Já jogava já. É aí, meus amores. Os meninos estão aqui, ó. Na sobremesa. Não está encostando não. Está encostando não. Estou tudo animado. Vem aqui na sobremesa aqui, meus amores. Um cafézinho também. 10 cal. Fico! Coro que eu vou fazer. Fico! É noiteia! É a hora da sobremesa! Fico! 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 Ficou muito, cara! Ficou muito, cara! Ficou muito, cara! Ficou muito, cara! Olha, apertando já aqui, ó! Isso, mas vem com um vídeo e eu mostro um vídeo. Cadê o gato? Cadê o gato? Correu! Está ali no quarto ali. Cabeça barulhado. Corre, cata de noite. Vai derrubar aí, Hans? Corre! E aí, eu que vi o mudo falando pro cego Que o cego tinha vindo o cego que o cego tinha vindo. Cadê o gato? Vamos falar na geladeira que está com o gato. Parabéns. Deixa o papá. Vou comer agora isso aqui. Hum, hum, hum. O paixoneiro não tem café. Alguém não me dá essa garrafa aí. O paixoneiro não tem café no fogo. O que? Essa garrafa. O paixoneiro não tem café. Cadê a mulher que está aqui? Eu deixei a mulher que vai carregar, não tem? O cego viu? Não. Não devem falar a pergunta de novo que ele disse. Pode reparar que ele é o cego. Eu vi o cego. Você não viu o cego. Você disse que vi o mudo falando pro cego. Exatamente. Se o mudo estava falando pro cego e você viu, ele estava falando pra você, filho. Eu vi o mudo falando pro cego. O cego viu o cadeirante correndo. Você é do cego da cara. Diga assim, eu escutei. Pega o grande sorvete. Pega o grande sorvete. Pega o grande sorvete. Pega o grande sorvete. Pega o sorvete. Pega o sorvete. Como foi que ele viu o mudo falar? Pega o sorvete. O sorvete tá bonito. Tá com a cara bonita, né? Pega o sorvete. A rocha de peito também foi, sorvete? Foi. Foi? Alí no que trouxe. O que você já tinha feito? Ele tá vendo que foi comprado. Ele tá vendo que foi comprado. Ele fica perguntando. Mas eu vou comprando. E eu venho muito, nem o senso. Você tá repetindo? Ele viu que não falha muito. É isso ai meus amores. Vou finalizando por aqui meus queridos. Tô mostrando aqui, ó. Obrigado. É isso aí, moça. Agora eu vou lanchar. Agora é a hora... É a hora da sobremesa, meus queridos. Só no sorvetinho aqui, ó. É nóis mesmos, amores. Agora eu vou me soltar aqui pra provar da sobremesa. Aqui tá a Barbie. Aqui tá a Barbiezinha aqui, ó. A minha é o biquinho. E o biquinho? É o biquinho. Mas, inscritas, tá com saudade de tu já... De teus vídeos na chácara. É. Amanhã eu gravo lá na chácara. Deus quiser. E esse aí, meus amores. Vou finalizando por aqui. Agradecendo a cada um de vocês. Um bom final de semana pra todos. É isso aí, pessoal. Fiquem todos em paz aí com o nosso Deus aí, todo poderoso. E um beijão de coração aí do Luciano Rocha. Vida simples no canho. Tchau, tchau, meus queridos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.